Pessoal, esse aqui é o Porto Vilma aqui, Mato Grosso do Sul. Trouxe meu pai aqui pra rever o lugar onde ele se criou praticamente, há 55 anos atrás. Ele tá revendo, matando a saudade aqui. É um passeio na história. O cara deu um grito ali. 55 anos, meio século. É uma vida, tem muita história. Muitos janeiros. Quem for daqui desse lugar, dessa vila, estiver assistindo esse vídeo depois, comenta. Deixa, deixa seu comentário. Já acabou a vilinha. Vou desligar aqui e filme mais depois. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.